Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um sistema de equações do primeiro grau. Se 6x mais 7y é igual a 23 e 4x mais 5y é igual a 17, quais são os valores de x e de y? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo eu vou utilizar a técnica da adição. Para utilizar essa técnica, eu quero que do lado do x aqui eu tenha um número e do lado do x aqui eu tenha o oposto desse número. E para isso a gente pode utilizar algumas estratégias. Por exemplo, eu posso multiplicar os dois lados de uma mesma equação por um mesmo número diferente de zero. E é isso que eu vou fazer. Agora você me pergunta, e qual número você vai escolher, professor? Essa é uma ótima pergunta. Eu vou observar que aqui eu tenho o número 6. Eu vou observar que aqui eu tenho o número 4. Agora, veja só, a gente sabe que o MMC de 6 e 4 é 12, não é verdade? De fato, 12 é um múltiplo de 6, ele é 2 vezes 6. 12 é um múltiplo de 4, ele é 3 vezes 4. E mais do que isso, 12 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 6 e também é um múltiplo do número 4. Isso sugere que o número 12 é uma ótima escolha para ficar do lado do x, você vai já entender. Para que aqui do lado do x eu fique com o número 12, veja só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade aqui pelo número 2. Veja só com o que a gente vai ficar. 2 vezes 6x é 12x. 2 vezes 7y é 14y. Então, vou ficar com 12x mais 14y. E tudo isso vai ser igual a quanto? Bom, 2 vezes 23 é 46. Aqui está. Veja que apareceu aqui o 12 do lado do x. Nós podemos dizer que esta equação aqui é equivalente a esta nova equação. Porque tudo o que a gente fez foi multiplicar o que a gente tinha de cada um dos lados da igualdade por 2. Agora, aqui eu quero que apareça menos 12x. Então, veja só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esta equação aqui e eu vou multiplicar os dois lados da igualdade, sabe por quanto? Eu vou multiplicar por menos 3. Já entendi, professor. Porque menos 3 vezes 4 é menos 12, não é verdade? Perfeitamente. Agora, acompanhe. Menos 3 vezes 4x é menos 12x. Beleza? Menos 3 vezes mais 5y é menos 15y. Ótimo. Agora, veja só. Menos 3 vezes 17 é menos 51. Se você precisar, verifique. A gente pode dizer que esta equação aqui é equivalente a esta nova equação. Tudo o que a gente fez foi multiplicar os dois lados da igualdade aqui por menos 3. E daí, professor? Bom, isso significa que este novo sistema de equações aqui é equivalente ao sistema antigo. Em outras palavras, resolvendo este novo sistema de equações aqui, a gente vai encontrar as mesmas soluções que resolvendo este aqui. E a vantagem é que agora, este sistema aqui está muito mais fácil de ser resolvido pelo método da adição. Professor, e se eu tivesse multiplicado aqui em cima por menos 2 e aqui embaixo por 3, também daria certo? Perfeitamente. Porque o que a gente quer é que apareçam números aqui com sinais opostos. Se eu multiplicasse aqui em cima por menos 2, aqui ia aparecer menos 12x. Se eu multiplicasse aqui apenas por 3, aqui apareceria 12x. E é isso que a gente procura quando a gente quer utilizar o método da adição. Você vai entender. Acompanhe. Deixe eu apagar isto aqui. E vamos em frente. Eu vou colocar um traço assim e vou utilizar aqui o método da adição. Agora fica muito fácil. Veja só, como isto aqui é igual a 46 e isto aqui é igual a menos 51, se eu adicionar esta expressão com esta expressão aqui, eu vou ter o mesmo resultado que adicionando 46 com menos 51. Então, é nisso que se baseia esta técnica. Agora, o lado bom é que 12x, quando eu adiciono com menos 12x, cancela, dá zero. E olha só, mais 14y com menos 15y, quanto que dá, dá menos 1y, que eu escrevo apenas menos y. E do lado direito da igualdade, mais 46, ele está sem sinal, ele é positivo, mais 46 com menos 51, dá menos 5. E daqui, já que menos y é igual a menos 5, fica muito fácil concluir que y é igual a 5. Você pode multiplicar os dois lados da igualdade aqui por menos 1, aqui você passa a ter y, aqui você passa a ter 5. Então, uma das soluções é y igual a 5. Professor, mas ainda falta determinar o valor do x. Exatamente. A gente pode substituir y por 5 em qualquer uma dessas equações aqui de cima, e determinar o valor do x. Eu vou fazer isso trabalhando com esta equação bem aqui. Veja só, aqui eu tenho 4x mais 5y, só que o valor do y é 5, então é mais 5 vezes 5, e isso deve ser igual daqui a 17. Muito bem, vamos em frente. Eu vou ficar aqui com 4x mais quanto, hein? 5 vezes 5 é 25, então 4x mais 25 igual a 17. Para isolar o valor do x, eu vou subtrair 25 unidades dos dois lados dessa igualdade aqui. Do lado esquerdo da igualdade, subtraindo 25, sobra apenas 4x. Do lado direito da igualdade, bom, 17 menos 25, repetindo, 17 menos 25 é menos 8. Se você precisar, verifique com calma. Agora, finalmente, para concluir, dividindo por 4 os dois lados dessa igualdade aqui, do lado esquerdo, 4x dividido por 4 é apenas x, e do lado direito, menos 8 dividido por 4 é menos 2. E a gente conclui. Podemos dizer que, neste caso, x é igual a menos 2. Sendo assim, agora nós podemos escrever o conjunto solução. Dentro do conjunto solução, eu vou colocar os valores que a gente encontrou para x e para y. Esses valores devem aparecer em ordem. O primeiro valor corresponde ao x e vale menos 2. O segundo valor corresponde ao y e, como estamos vendo, vale 5. Então, as soluções são x igual a menos 2 e y igual a 5. A gente coloca aqui como forma de par ordenado. Primeiro x, depois o y. E assim a gente resolveu esse sistema de equações do primeiro grau com sucesso, utilizando o método da adição. Beleza! Para começar, a gente percebeu a presença aqui de 6 e 4. A gente sabia que o MMC de 6 e 4 era 12. Então, o número 12 seria uma ótima escolha para a gente trabalhar. A gente multiplicou os dois lados dessa equação aqui por 2, fazendo aparecer aqui 12x, e dessa equação aqui por menos 3, fazendo aparecer aqui menos 12x, para facilitar na hora de utilizar a técnica da adição, para que houvesse aqui um cancelamento. É claro que, nessa situação, eu também poderia ter escolhido menos 2 aqui e 3 aqui. É interessante observar que, em vez de trabalhar com os números 6 e 4, que tem MMC 12, a gente também poderia trabalhar com os números 7 e 5, que tem MMC 35, e ter trabalhado com o número 35, de maneira a obter coeficientes aqui com sinais opostos para o y. Dessa maneira, a gente ia cancelar os termos em y e ia determinar o x primeiramente, bem aqui. Então, você pode escolher trabalhar aqui com o x ou trabalhar com o y, o que for mais fácil para você. É importante você saber que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode compartilhar o vídeo, você pode deixar também um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal você resolver o seguinte exercício? 12x mais 5y é igual a 25 e 8x mais 3y é igual a 19. Quais são os valores de x e y nesse sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas? Você pode utilizar a técnica que você quiser. Se você conseguir resolver, e eu torço para que você consiga, você pode deixar no seu comentário as soluções que você encontrar o valor de x e o valor de y. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus